Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha que luxo que eu tô trazendo pra mostrar o passo a passo pra vocês desse hair clip que eu trouxe ele na tiarinha e foi sucesso. E a pedido de muitas meninas, tá? Eu fiz no biquinho de pato que também foi um sucesso. E olha o acabamento. É levinho, é lindo e é maravilhoso, super fácil de fazer. Fiz ele no branco e fiz ele nesse lilás, olha que lindo, no rosa, olha esse rosinha, gente. É porque a câmera tá modificando. E nesse azul bebê, olha que maravilhoso. Dá pra fazer ele de várias cores. Eu não tenho ainda, mas tá chegando a borboletinha amarelinha. E esse material aqui você encontra na Claudinha Fitos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você vai lá conferir. Então vamos pro passo a passo? Pra fazer, eu vou precisar dessa borboletinha de tecido. Essa borboletinha é maravilhosa. Vou precisar também do bigode. Aqui eu tô usando um pompomzinho de bigode rosa. Três florzinhas prensadas. Duas eu já deixei com a pérola número 8. E uma eu vou costurar com vocês aqui no vídeo, tá? Também vou transformar essa florzinha, tirar essa bolinha do meio e esse strass de costura. E vou colocar a pérola rosa pra combinar com a florzinha. Vou usar o biquinho de pato 6,5. A fita número 2 pra acabamento. Então vamos lá? Vou passar cola quente aqui, ó. Nesse espaço. Aí vou colocar a fita número 2. Vou dar aquela apertada pra cola poder espalhar. Aí eu vou passar cola quente novamente. E vou colocar a mini etiquetinha. Essa mini etiquetinha aqui eu faço com a C-Republic, tá? O link deles eu vou deixar na descrição pra vocês. Agora eu vou virar. Vou passar cola quente nessa parte. Porque eu vou empurrar essa parte cobrindo toda a parte do biquinho de pato. Ó, usa a tesoura ou a caneta. Você pode colocar qualquer coisa pra te dar apoio pra não queimar. O dedo. Aí vou segurar aqui pra me dar apoio. Vamos passar cola quente. Agora eu passo uma boa quantidade. Aí agora com muito cuidado eu vou puxar a fita e passar o dedo. Gente, tá muito quente porque coloquei a cola quente por cima do bico de pato, né? Agora eu vou virar. Vou cortar aqui. Deixando uma parte pra poder passar por dentro. E colocar a borrachinha. Essa borrachinha ela é muito interessante pra acabamento. Porque ela não deixa deslizar no cabelo. Prontinho. Ficou desse jeito aqui, ó. Agora eu vou deixar secar. Não vou colar porque senão vai grudar no bico de pato. Agora eu vou passar bem cola quente. Vou colocar o pompom de bigode, ó. Centralizando. Vou apertar. Pra poder aderir bastante a cola. E vou reservar, gente. Pra ele poder secar. Enquanto isso, eu vou pegar aqui a borboletinha. E vou tirar essa pérola e esses trás. Porque eles estão bem pequenininhos. E eu quero colocar a pérola número oito, tá? Essa daqui é a quatro... Não, a cinco. Então, puxei. Vou tirar agora a linha que tá aqui, ó. Você também pode usar essa, tá? Que é bonitinho. Porque eu quero que combine com a pérola da florzinha. Então, vou pegar agora a agulha. Com o fio de nylon 25. Eu tô costurando, tá? Vou costurar com esse fio aqui, ó. É o de 25 milímetro. Ele é bem fininho, gente. Aí, eu vou pegar uma pérola. Que é na parte de baixo. E vou pegar o ponto de luz de costura. Vou passar por dentro da agulha. E vou levar do outro lado. Montando o corpinho da borboleta. Aí, eu puxo. E vou dar mais três voltas. Vou passar por dentro da pérola. E do fio de strass, tá? Do ponto de luz de costura. Três vezes. Depois que eu fizer essas três costuras. Eu vou passar apenas por dentro da pérola. E vou enfiar no meio. Pra poder abaixar essa parte do meio. Aí, eu dou um nozinho por trás. Ali, ó. Agora, eu viro. E dou três nozinhos ali atrás. Pra poder ficar bem firme, gente. Ó. Vou dar o primeiro nozinho. Agora, eu vou dar o segundo nozinho. Aí, eu já posso. Um terceiro nozinho. Cortar. Porque a cola quente vai segurar. Aí, ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Gente, já é linda essa borboletinha. E agora, colocando a pérola. Eu gosto de colocar a pérola maior. E o ponto de luz. E o ponto de luz também. Esse aqui é maior do que o que já vem na borboletinha. Tá? Agora, vamos lá. Vamos colar a borboletinha. Eu vou passar a cola quente por trás. Dobrando as duas asinhas, tá? Que serão quatro. Vou pegar aqui na pontinha. O lado oposto de onde abre o biquinho de pato, tá? E vou pegar nas partes do meio. As duas asinhas principais do meio ali, ó. Pra poder dar o efeito 3D. Aí, eu aperto ali bem. São quatro asinhas, tá? Essa borboleta. Mas, eu aperto as duas do meio. Olha lá. Pra elas darem esse efeito. Agora, a gente vai colar com a borrachinha já seca. Com cola quente. Pra poder deixar esse acabamento aqui já pronto. E prontinho. Ó. Ficou desse jeitinho aqui. Vou dar mais uma apertada. Uma ajeitada. Pra ficar bem bonitinho. Porque quando secar, vai ficar daquele jeitinho que secou. Então, prontinho. Tá aqui. Agora, eu vou botar na tag. Papeleta. Pra poder auxiliar no acabamento. Pronto, gente. Agora, nós vamos pra florzinha. Então, eu vou pegar a florzinha com o mesmo nylon de 25 milímetros. Que eu mostrei. Que eu fiz com a borboleta. Eu vou pegar essa parte aqui. Essa florzinha. Ela tem lado, tá? Vou pegar a pérola número 8, rosa. Vou passar por dentro. Comecei por baixo, tá? E vou levar ao outro lado. Entrei de um lado e saí do outro. Agora, vou subir novamente aqui do outro lado. Vou passar por dentro da pérola. E vou entrar lá no outro lado. Pra costurar e a pérola ficar bem presa. Então, ó. Agora, eu vou fazer mais uma vez. E vou seguir por dentro da pérola. E descendo do outro lado. Prontinho. Agora, ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Vou virar. E dar um nozinho por baixo. Porque esse nozinho vai ficar escondido. Então, dei o primeiro. Vou dar o segundo. E agora, vou dar o terceiro. Aí, corto com a tesoura. Prontinho. Agora, eu vou pegar as três florzinhas. Fecharia. Pra poder colar no pompom. Então, ó. Eu viro. Passo cola quente. Na florzinha, a parte de trás. Ficando desse jeitinho. Agora, venho aqui no meio. Vou colocar ela meio de lado. Porque uma florzinha vai ficar colada na outra. Vão ficar as três coladas no pompom. E com as pétalas coladas uma na outra. Pra poder montar um raminho. Tá? E vai ficar bem bonitinho esse raminho no meio ali. Aí, passo mais um pouco de cola quente na terceira. E agora, eu coloco ela viradinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Peraí. Deixa eu apertar aqui. Pra vocês verem como que elas ficaram. E ficou desse jeitinho aqui. Olha que lindo. Isso aí. Gente, eu acho lindo esse efeito que dá. Agora, vamos dar um toque final. Usando esse brilhinho. E aqui, eu vou usar o bem pequenininho. Tá? Esse aqui. Aí, vou usar a cola B7000. Pra poder colar. Então, só tenho trabalhado com essa cola. E, ó. Chegou dela lá na Claudinha Fitas. Tá? Tá com um preço maravilhoso. E eu estou surpresa com a qualidade dessa cola. Muito satisfeita. Aqui, eu vou pegar ela. Vou dar gotinhas. Espalhar algumas gotinhas. De cola pelo pompom. Pra poder estar colocando o brilhinho, tá? Então, ó. Eu vou espalhando. Um pouquinho de nada, gente. Só pra colar o brilhinho. Agora. Então, agora eu vou pegar a minha caneta. Maravilhosa. A rosa. Que era a coleção de todas. Essa caneta aqui, ela é ideal pra poder fazer a aplicação desse brilhinho. Essa ponta dela, tá vendo? Ela agarra o brilhinho. E te auxilia pra não ter desperdício. É muito boa essa caneta, tá? Pra quem faz esse tipo de trabalho. É excelente. Gente, fica maravilhoso. Tô terminando. Tô terminando mais um modelinho. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Lindo, lindo, lindo. Mais um modelinho pra você se encantar e se apaixonar. E fazer todo mundo se apaixonar também. Gente, tá aqui o rosa. Essa inspiração maravilhosa, feito com muito carinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito. Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Não pare. Essa é a mensagem. Prossiga. Acredite. Porque tem uma frase que eu guardo e quero dividir com vocês. Pra onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então, confia e caminha.